Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui com o professor Glaucio, que é o nosso coordenador da Câmara Temática de Empreendedorismo, que faz um trabalho espetacular, que vocês vão conhecer um pouco mais. E hoje ele é o palestrante da noite. Não vou falar muito não, para deixar o tempo para ele. Professor, primeiro quero agradecer, em nome da ESFA, e, por favor, mostre para a gente aquilo que você tem para nos mostrar. Com certeza. Obrigado. Quero primeiro dizer que foi uma honra ter esse convite. E eu quero começar conversando com vocês, dizendo que, para mim, poder falar com outros administradores é uma possibilidade de, mais uma vez, eu dizer para vocês o quanto essa profissão é importante, o quanto eu sou feliz por ter escolhido isso. Eu terminei a minha faculdade quando eu tinha 23, 23 para 24, 23 anos de idade. Quando eu completei o ciclo, a formatura foi quando eu faço aniversário em janeiro, foi aos 24 anos, mas eu me formei com 23. E ali, naquele ano, eu já fui convidado para ser professor universitário. Então, acabei sendo professor universitário até 2014, e depois a carreira profissional me impediu de seguir um pouco mais. E, nesse meio tempo, eu venho incentivando o empreendedorismo e valorizando a formação de administradores. Então, eu estou super feliz que eu estou tocando dois eventos aqui com vocês. e a gente vai falar sobre esse mundo confuso, dinâmico, onde é preciso várias habilidades, até a habilidade de tocar duas coisas ao mesmo tempo. Está acontecendo aqui agora, estou vendo o pessoal ali comendo à vontade, eu estou fora de comer o tempo todo, mas já pedi para eles guardarem algo para mim. E, ao mesmo tempo, enquanto vamos conversando sobre gestão aqui com vocês, também alimenta a conversa lá. E eu quero que vocês saiam desse bate-papo que a gente vai ter hoje com muita clareza da relevância da profissão do administrador. Então, eu quero que vocês saiam aqui percebendo que fizeram uma excelente escolha. Porque eu fiz essa escolha há muitos anos, e eu tenho certeza que foi o que me deu caminhos para prosseguir e enfrentar desafios enormes da vida, todos terão, independente, afinal de contas, muita gente que está nessa sala aqui vai viver além dos 100 anos de idade. Então, você tem muita coisa para viver pela frente, e é por isso que é importante você ter uma formação que vai te ajudar. Então, eu estou trazendo a palestra e eu vou começar aqui a usar alguns slides, né? A gente vai usar algum material para poder ilustrar a nossa proposta de palestra. Então, deixa eu colocar aqui em tela inteira, que fica até melhor para vocês. Eu acredito que aqui vai ficar bem legal. Aqui eu vou passar rapidamente um pouquinho sobre o conselho de administração, que eu acho muito relevante. A gente está falando sobre isso. Vocês precisam conhecer o conselho, e o conselho é isso. É um espaço de vivência profissional, mais do que uma questão de defesa só da profissão. É isso que a gente está fazendo cada vez mais aqui. A gente é movido por um código de ética, e o estudante, já durante o período que ele é estudante, ele pode fazer a sua carteira de estudante do C.R.A. E essa carteira de estudante vai te dar benefícios bem interessantes, além de um clube de descontos que a gente tem. Tem alguns programas de capacitação, que vai ajudar muito vocês a ter atividade complementar. Tem um atendimento. Você pode participar do C.R.A. Jovem e já trocar ideias. A gente tem também um trabalho para que as pessoas possam encontrar oportunidades de emprego. Então, isso é bem bacana. E o clube de descontos que eu falei. E a academia de administração, que dá acesso a vocês a muita informação do curso. Bom, e aí, se a empresa, se você conhece uma empresa, vocês estão aí em Santa Tereza, terra maravilhosa aí, mas sempre tem um empresário que precisa de ajuda. Precisa de ajuda? A gente tem um projeto, que é esse projeto, que é a clínica, do qual também o professor Luiz Carlos faz parte, e onde a gente está aqui para ajudar empresas. Desde o início da pandemia, são mais de 200 empresas que foram auxiliadas por nós. Então, continua acompanhando a gente aí nas redes sociais, você vai saber muito mais. E agora, vamos falar sobre a nossa proposta, que é o administrador no centro dos negócios e da sociedade. E eu venho com uma afirmação importante. Você está na profissão que é a mais importante para a sobrevivência das organizações no século XXI. E quando eu estou falando isso, eu preciso provar por quê. E eu posso garantir que em nenhum outro momento da história, o administrador foi mais importante do que neste momento. Pessoas e organizações estão cada dia mais frágeis, ansiedade tem tomado conta de nossas vidas, eu acho que muita gente, todo mundo aqui deve conhecer gente ansiosa. A gente planeja para caramba, mas mesmo assim tudo muda a toda hora. E tem momentos que na vida muita coisa parece não fazer muito sentido. Acho que nunca na história da humanidade teve tanta gente perguntando o sentido da vida. Então, tudo isso aí tem tudo a ver com a administração. E onde tem a ver com a administração? Isso aqui vai ser novo para vocês. A gente diz, muita gente diz que nós estamos vivendo no mundo VUCA. Só que nos últimos cinco anos, vem um termo novo. Tem gente dizendo que a gente está saindo do mundo VUCA para o mundo BUNNING. Bom, mundo VUCA é uma sigla que surgiu no meio militar para tentar traduzir o mundo. E diz que o mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Vocês estão vendo aí. Só que mais recentemente, a gente começou a transitar para o mundo BUNNING, que é um mundo frágil, muito ansioso, não linear. Ou seja, nós vamos entender daqui a pouco o que é isso. E de certa forma, quase incompreensível. Então, eu acho que se eu explicar muito, talvez não facilite tanto, eu vou passar um vídeo. Se o áudio não chegar legal, vocês me avisam, que aí eu não preciso passar o vídeo todo, mas um vídeo curtinho, que explica essa transição de mundo VUCA para mundo BUNNING. Então, vamos entender isso aí, e essa história de mundo VUCA com mundo BUNNING, e vocês me avisam aí qual que é a dificuldade com o áudio. Em outro vídeo, trouxemos a ideia do mundo VUCA. A expectativa é que voltaríamos ao tema para apresentar as atitudes para viver nesse tal de mundo VUCA. Só que desde lá, surgiu o assunto do tal do mundo BUNNING, que começou a aparecer em discussões, apresentações e textos nas redes sociais. Seria uma mesma coisa? Qual é só mais um motivo? E as atitudes individuais, serviriam para os dois casos? É isso que vamos falar hoje aqui no Pensamento em Rúdios. Mundo VUCA versus mundo BUNNING. Aproximações, distanciamentos e atitudes. Vamos começar com a mini-revisão sobre o mundo VUCA. VUCA, diz respeito à maneira como alguns especialistas começaram a enxergar o mundo a partir do final do século passado. A partir de algumas palavras na língua inglesa, entendendo que o mundo estava se tornando volátil, incerto, complexo e ambívio. Volátil, pois está sempre em constante mudança. Incerto, pois tudo muda muito rápido. E nem tudo ocorre da maneira como nós planejamos. Por isso, estamos planejando, replanejando e replanejando, sem que saibamos se dar certo ao final. Complexo, pois tudo se tornou mais complicado. A profissão vai se escolher, a decidir se vale a pena casar ou não, se teremos filhos, poucos ou nenhum. As decisões são cada vez mais difíceis. O tranquilo, pois já não sabemos mais o que é certo ou errado, bom ou mal, feio ou bonito. E como não sabemos, corremos o risco de tomar decisões equivocadas, pois certo e errado, bom ou mal, feio ou bonito, se misturam, não sendo tão fácil diferenciá-los, já que muitas vezes são uma coisa só. Vejamos o mundo BUNNING. No momento em que escrevi esse roteiro, 9 de dezembro de 2020, pode ser que haja, mas não localizei, nem no Google Scholar, nem na Amazon, nem na Wikipedia, literatura específica sobre o tempo, o que é no mínimo curioso. Sendo assim, aparentemente, toda essa discussão sobre o assunto, apesar de válida, surge na imprensa ou em mídias sociais, sem que conseguisse localizar a fonte. Se você souber de onde surgiu, deixe por favor nos comentários. Nosso modo, o termo BUNNING também remete a quatro palavras na língua inglesa, que significa frágil, pois seres humanos e sistemas desistentes pelo homem se mostram frágeis, podendo facilmente colapsar, como a humanidade em 2020, ou uma subestação de energia, que pode deixar todo o estado no escuro por semanas. Ansioso, pois vivemos à beira de um ataque de nervos, esperando por notícias, ou melhor, más notícias, mensagens e fake news, o que nos mantém em situação de extrema tensão. Não linear, pois ao contrário de tempos antigos, em que tudo tinha um ritmo que não mudava, hoje o ritmo é ditado por curvas exponenciais, de forma que, na semana passada, estava de um jeito, e hoje está completamente diferente. Pense nas questões ambientais e saúde pública, ou nas mudanças que ocorreram na sua condição, por exemplo. Qualquer atraso na tomada de decisão pode ter efeitos catastróficos. Incompreensível, pois não fazemos a mínima ideia do que está acontecendo, e como as coisas funcionam. Peguidade, inteligência artificial e física quântica, são só alguns termos que polvam as mídias, sem que saibamos de fato do que se trata. Bom, gente, cheguei até esse ponto aqui, queria ouvir de vocês, mesmo que seja aí no chat, escreve para mim um pouquinho. Já tinha ouvido isso? Você concorda que a gente está vivendo no mundo bunny? O que vocês acham? Participa aí no chat conversando sobre isso. Me fala aí, nós estamos vivendo nesse mundo bunny mesmo? Como é que vocês veem isso? Eu queria ver um pouquinho dos comentários de vocês, se vocês sentem que o mundo atual é isso aí. Então escreve para mim um pouquinho aí, eu preciso de umas participações que vão me incentivar aqui com as conversas que eu vou ter. Queria ouvir de vocês. A gente está mesmo vivendo no mundo bunny? Como é que está isso? Usa aí os comentários e coloca aí para mim. E eu estou aqui esperando, conto com participação de vocês. Mundo bunny, a gente está mesmo vivendo isso? Olha aí, o professor Luiz já tem até artigo publicado sobre isso, porque o professor está sempre atualizado. isso é conversa que tem vindo de 2020 para cá, gente. É assunto de dois anos para cá, né? E realmente são termos muito novos, muita gente não conhecia, eu conhecia a VUCA e não conhecia a Bunny, né? Quando começamos a falar sobre isso. Então o mundo está com essa cara. Vocês são a geração que vai viver nesse mundo tão diferente. E se a gente vai viver nesse mundo tão diferente, por que o curso de administração é o que mais te prepara para viver nesta cara de mundo? E, ó, realmente é uma dimensão de vida que a gente nem percebe o tamanho da gravidade, o tamanho do desafio. Nunca tivemos um desafio tão gigantesco de vida como agora. Presta atenção no cenário mundial nesse momento, só para mostrar um pouquinho para vocês, né? Não quero aprofundar muito, mas olha o cenário econômico que ele está vivendo. O Brasil, ontem, ontem, tá? Hoje é quinta-feira, ontem, o Brasil parou a subida da taxa de juros. E os Estados Unidos subiram 0,75. Isso não aconteceu nos últimos 100 anos. Nunca tinha acontecido um negócio desse. Então a gente começa a ver como a gente está vivendo um mundo não linear, completamente incompreensível, tão diferente. Aí um russo resolve declarar guerra, mas o Jogos estava em guerra, mas não estava, segundo ele. Então nós vivemos num mundo complexo. As empresas têm que se adaptar nesse cenário. Como é que eu me adapto nesse cenário? Como é que eu trabalho? Quem está mais preparado para isso? Então, agora vem toda a nossa conversa. Administradores estão muito mais preparados por qualquer outro profissional. Nenhum outro profissional está tão preparado quanto está o administrador. Então vamos tentar provar que isso é fato. Vamos provar para vocês que realmente nós podemos confirmar isso. Então vamos lá de novo aos nossos slides e vamos entender como. Bom, e eu falei, administrador está no centro. Está no centro porque as nossas empresas têm que se adaptar. E a adaptação se faz com gestão. As transformações sociais e econômicas são mais impactantes no jeito de viver e de consumir. E vai mudar muita coisa. Vocês vão ver no mundo uma transformação exorbitante. Apesar de vocês verem toda hora em mudança, mudança nunca foi tão intensa. Tanto é que está aqui eu fazendo uma palestra online. Isso não aconteceria há três anos atrás. Inovação é o foco do ensino de administração. A gente sempre pensou em inovação. E administrador é um dos raros profissionais formado como multiespecialista. Pessoal, se você não lembrar nada da minha palestra de hoje, eu queria que você lembrasse dessa palavra. Eu queria que vocês tirassem da cabeça que administrador é generalista. Essa palavra é errada. Administrador é um multiespecialista. é alguém que sabe muito de muita coisa. Então, você sai desse cenário de que você só sabe um pouquinho de cada coisa para saber muito de muita coisa. E, de fato, esse nosso curso, essa nossa formação leva a isso. E para provar, olha só uma pequena demonstração. Vocês entendem de múltiplos tipos de negócios. Vocês entendem de comportamento humano. É um dos poucos cursos que tem ampla formação em comportamento. Vocês aprendem muito e podem se capacitar para vendas e marketing. Vocês podem trabalhar com finanças corporativas e pessoais. E, de fato, vocês aprendem isso tudo. Vocês aprendem a lidar com legislação tributária e pública. O administrador, ele trabalha no ambiente legal. E a gente tem isso no curso. A gente também entende de economia, mercado e investimentos. Nós entendemos também, essas palavras podem ser novas para algumas, vou passar, ESG e Design Thinking. Então, a gente também mexe com isso. Áreas completamente novas. E a gente ainda também, normalmente, sai desse curso muito empreendedor. Olha só, que outro curso te dá uma formação desse tamanho? Qual outra profissão te daria isso? E só para poder ilustrar, se ESG e Design Thinking foi muito novo para você, do lado esquerdo eu tenho uma demonstração do que é ESG. Essa sigla vai fazer cada vez mais parte de todas as empresas. Hoje já é muito falada. Hoje é exigido que a empresa tenha práticas de ESG, que é uma combinação de ações de governança, ações no campo social e ações ambientais. Então, nós precisamos cada vez mais de transparência, de processos de anticorrupção, de direitos do acionista e dos consumidores, que vêm pela governança. A preocupação de que a nossa economia tem que continuar caminhando, nós vamos continuar prosperando, mas um ambiente que cuide da nossa questão ambiental. Nós temos que viver, nós temos que continuar nesse mundo. Por enquanto, a gente não tem outro. Nós não somos capazes de ir para outro planeta, então a gente tem que cuidar bem desse. E o ambiental passa a não ser uma questão mais apenas de pensamento, mas de necessidade. E, finalmente, o social. A gente precisa produzir uma sociedade com capacidade de consumir. E os administradores têm aí, então, um desafio de prepararem empresas que cuidam dos direitos do trabalhador, que pensam na comunidade, que cuidam de saúde e segurança, que têm responsabilidade com os clientes. Isso é o ESG. E para fazer um bom planejamento de ESG, a gente tem muitas ferramentas. Eu adoro as ferramentas visuais, e a gente tem o Canvas. O Canvas é essa ferramenta aqui do lado direito, que nasceu do Design Thinking. E hoje, aqui, inclusive, no atendimento de consultorias, é a nossa principal ferramenta de diagnóstico e a ferramenta também de brainstorming para soluções de problema. Então, olha que bacana quanta coisa você vê num curso de administração. Eu também falei que inovação é parte da administração. Nós nascemos num curso que pensa em inovação, muito diferente do que muita gente acha. E, para mim, tem uma definição que está nesse livro, Estratégia do Oceano Azul, que ela é perfeita para definir inovação. Inovação é o esforço de renovar de forma constante a oferta de valor aos clientes para gerar uma experiência de consumo inesperada e surpreendente. Então, diferente do que muita gente põe na cabeça dos estudantes, inovação não significa pôr produto na internet, vender tecnologia. Inovação pode vir de coisa simples. E eu provo isso. Grandes inovações é só prestar atenção no consumidor. Olha meus dois exemplos aqui, que legal. Primeiro, da esquerda. Eu peguei a mesma marca de leite. Aí também não me pagou nada por isso, tá, gente? Mas foi a marca que eu achei melhor para demonstrar. Vocês aqui não, né? Mas eu, professor Luiz Carlos, certamente, quando era criança, teve que comprar leite naquele saquinho ali que o pai e a mãe da gente mandavam ir buscar e no caminho a gente derrubava e apanhava porque tinha derrubado. Era uma péssima embalagem, não oferecia segurança. E você tinha que cortar a pontinha para servir. Ainda perdia leite de vez em quando. Depois nós evoluímos para a caixa. A caixinha Tetra Pak, maravilhosa, mas ainda ruim de abrir. E mais recentemente nós temos a Tetra Pak, mas olha aqui, tem uma tampinha aqui em cima. É só você destampar e tomar o leite. Isso é inovação. Não precisa ser altamente tecnológico. E eu posso me divertir mais com desodorante ainda. O desodorante do passado era aquele desodorante que a gente punha só embaixo do braço, guspir ali o desodorante e aquilo ficava correndo pelo corpo. Aquele monte de líquido porque nunca tinha a quantidade certa. Evoluímos com inovação. Veio o Rolon. E depois do Rolon veio aí o Spray, que agora é o desodorante para o corpo todo. Não havia esse conceito antes. Percebe que então inovação é olhar para o consumidor. Quem é que sabe fazer isso melhor do que qualquer outro profissional? O administrador. É a pessoa que está preparada para oferecer essas soluções, perceber necessidades e oferecer um novo produto. Eu estou aqui no meio de um local que está sendo inaugurado hoje, um espaço de vivência. Quem que percebeu que era importante mudar um pouco o formato de integração entre pessoas num ambiente que é um ambiente muito regulado que eu aconselho? Administradores. E é assim que a gente evolui. Então, a pergunta que pode correr é como estaremos preparados para ser o centro, ou seja, o centro do futuro da humanidade? Como é que a arte da gestão, a ciência da administração vai nos colocar nesse centro? E quando eu estou falando aqui a ciência e a arte, até porque tem esse debate logo lá no seu primeiro período alguma vez devem ter debatido arte ou ciência, para mim é uma combinação dos dois, até porque a administração incorporou muito design, sim, que tem muito a ver com arte. Nós temos as duas coisas e a gente tem que cuidar do futuro da humanidade. Como é que a gente vai cuidar desse futuro como administradores? E por que que, então, eu estou falando que administradores, eu não estou falando no contexto brasileiro, mas eu estou falando num contexto mundial. Então, antes mesmo de eu escrever aqui e mostrar slides do que eu penso, eu queria perguntar para vocês, onde que está o administrador nesse contexto de vir ao centro para poder viver nesse mundo bunny e contribuir? Como é que vocês acham que o administrador vai contribuir? Mais uma vez, eu queria umas participações de chat aí. Como é que o administrador contribui num mundo que é tão frágil, que é tão não linear, que é tão incompreensível, onde entra a ciência da administração e a arte de administrar para poder compensar toda essa dificuldade? Escrevam aí no chat, gente. Vamos lá. Alguma participação aí é muito bom. Como é que você vê isso? Concordo que o administrador precisa fazer acontecer, não tem a menor dúvida, né? E fazer acontecer é uma coisa que vocês aprendem na administração. Foco no resultado, cara. A gente aprende que processos são fundamentais, como administradores, cuidamos dos processos, mas o nosso foco é alcançar resultado. Se eu não consigo resultados, eu não chego aos meus objetivos. Então, como que eu vou produzir resultados? Eu vou produzir a partir da aplicação dessa massa de conhecimento, que é essencial, né? Aí, ó, tem uma contribuição nova aqui do Jamilson, valorizando e gerindo pessoas com foco no melhor de cada um. Olha que coisa importante. O administrador aprende e põe em prática, como resultado, de que eu tenho que trabalhar com capacidades diversas. As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. Então, nós trabalhamos o quê? Com os diferentes potenciais, combinando esses potenciais para gerar o melhor resultado. Isso é a ciência da administração que estuda, é a ciência da administração que trabalha isso, trabalha com as pessoas colocando no lugar certo. E aí, você vai ter os times multidisciplinares. O mundo começou a falar tanto de diversidade e tal, a administração sempre fez isso, pelo menos no campo cultural, no campo do conhecimento, que a gente precisa. Como disse o professor, tudo acontece só se tiver gente. Não há inovação baseada em pura tecnologia. Tecnologia é um tipo de inovação, mas que vem de gente. Não tem outra forma. Isso, como disse o Lucas ali, é uma visão holística de todas as áreas. Você só consegue gerir bem as pessoas e fazer a organização dar resultado se você enxergar um todo que vai levar um resultado. Então, por vezes, na ciência da gestão, a gente tem uma série de ações que parecem, às vezes, até um pouco desconexas, numa primeira, para quem olha só para uma ação, mas você vê que as coisas se combinam. Você vê ali o exercício de combinar os recursos. E aí, lógico, entender os processos, como fazer aquilo e como vou fazer acontecer. Então, a gente consegue, de fato, gerar essa combinação. E eu gosto de acrescentar uma outra coisa. Administrador, gente, vai ter que ter mais uma coisa para o administrador hoje. É a capacidade de enxergar cenários futuros. O que está vindo por aí? Como é que eu me preparo para esse cenário futuro? Como é que eu vou desenvolver a minha organização, o meu negócio, a minha ONG? A gente, como administradores, tem um campo de atuação absurdo. Mas como é que eu vou fazer para isso se desenvolver? Então, a gente vai ter um campo grande de possibilidade de desenvolvimento. E é isso que vocês vão trabalhar. É isso que a ciência da administração nos propicia. Então, bacana e é importante que isso entre na mente de vocês. Então, deixa eu perguntar. Então, qual é a maior dificuldade do administrador diante da sociedade? Qual é a maior dificuldade dele? A maior dificuldade, eu não acho que está nem na sociedade, está no administrador, Marciane. É uma excelente pergunta. Quando nós ficamos durante anos falando que nós éramos generalistas, ninguém nos viu como pessoas capazes de, de fato, solucionar problemas da sociedade. Porque nós, administradores, somos culpados disso ao dizer, não, a gente é generalista, entende um pouquinho de cada coisa. Você gosta de ir num médico especialista ou você gosta de ir num médico generalista? Na área médica, só para fazer um comparativo, a gente só vai no clínico geral quando não sabe direito qual é o problema. Mas quando a gente sabe qual é o problema, eu vou no especialista. Então, nós, como administradores, nunca fomos clínicos gerais. Nós sempre fomos especialistas em muitas áreas. Por exemplo, um especialista aqui em finanças, com foco maior em finanças, é uma pessoa que também entende de marketing, também entende de gestão, também entende de comportamento humano, que finanças tem a ver com comportamento humano. Então, olha como que a gente é multiespecialista. Então, o grande erro na profissão da administração, e que eu acho que está sendo corrigido agora de forma muito acentuada, é que a gente aprendeu a demonstrar para a sociedade que a gente é, de fato, grande especialista em muita coisa. e que nós podemos transformar a sociedade. E eu vejo hoje isso acontecendo. Mas a gente precisa fazer isso acontecer em todos os lugares. Você que está aí, acredito que em Santa Tereza também, precisa ajudar a essa bandeira a ser levantada em Santa Tereza. E nós, com o trabalho que estamos fazendo aqui hoje no Espírito Santo, nós já levantamos essa bandeira dessa importância e estamos levando para Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, outros estados estão olhando o trabalho que nós aqui pelo CREA estamos fazendo aqui no Espírito Santo e querendo importar o nosso modelo de trabalho que mostra que o administrador salva empresas, resolve problemas e nós provamos que no meio da pandemia onde tinha um monte de gente quebrando, quem passou aqui pelo atendimento desse projeto que nós mantemos, todos foram salvos. E foram salvos porque a gente já estava no meio do mundo bunny, esse mundo não linear, incompreensível, de gente frágil, mas o administrador sabia o que fazer e foi assim que 200 empresas foram salvas e a nossa visibilidade cresceu. Percebe como que nós precisamos fazer isso? Então, isso é muito importante. E aí, vamos continuar um pouquinho com a palestra e eu queria depois, se vocês tiverem mais perguntas, não deixem de trazer não. Obrigado pela participação e continuem trazendo aí. Se tiver pergunta aí, eu não consigo ver vocês levantando a mão, mas abre o microfone e fala, tá? Assim como a Marciana fez. Muito bom. Então, a gente continuando nos nossos slides. Vamos lá. Então, vamos lá. Como é que a gente vai estar preparado? A primeira coisa para estar preparado, gente, e até eu acho que complementa também a pergunta que a colega fez agora, a gente vai passar a estudar a vida inteira. Eu posso dizer tranquilamente com vocês, eu estou com 55 anos. e hoje eu vejo que eu estudo mais do que quando eu tinha 20 anos de idade. Então, a gente tem um termo para isso, que é o termo lifelong learning, né? Mas não precisamos do termo em inglês. A gente entender que eu vou estudar a vida toda, a vida toda eu vou buscar mais informação e nunca houve tanta informação disponível, nunca houve tanto conhecimento. Como eu disse, o professor Luiz Carlos já conhecia o termo mundo bunny. eu não conhecia há quatro meses atrás. Eu conhecia a VUCA e aí passei a conhecer mundo bunny. E estou aqui falando para vocês hoje. Tive que estudar bastante, compreender e ir mais fundo. Outra coisa que vai ser exigida de vocês o tempo todo é a capacidade de solucionar problemas. Eu vou falar como uma pessoa que emprega 50 colaboradores. Eu tenho quase 50 pessoas que trabalham comigo. E eu acho que qualquer empregador falaria uma coisa que espera de um funcionário, de um colaborador, de um empreendedor interno. Eu espero que você ajude a resolver problemas. Nós hoje citamos problemas demais e trabalhamos soluções de menos. Vocês, administradores, têm todo o conhecimento suficiente para resolver problemas. Então, precisamos ser solucionadores. E como grandes solucionadores, nós seremos grandes empreendedores. A gente sai preparado para ser empreendedor. Um médico não sai preparado para ter a clínica própria. Um psicólogo não sai pronto para montar a clínica de atendimento dele. Um pedagogo não sai pronto para montar uma clínica de atendimento de estudantes. Mas nós não, nós aprendemos dentro do curso a ser empreendedor também. Então, a gente está muito preparado para isso. E aqui, eu quero até mostrar nesse quadro, e esse quadro é muito bom, vocês vão estar nessa palestra gravada, e vocês podem utilizar. Eu mostro as habilidades que o administrador desenvolve dentro de um curso e o que gera de oportunidades. Esse quadro é maravilhoso, gente. Olha aqui do lado vermelho, que vocês estão vendo, as habilidades que a gente desenvolve ao longo do curso. É uma sequência, não vou iluminar todas elas, eu quero ir para as oportunidades. com tantas habilidades, eu abro oportunidades como trabalhar no marketing digital e novas mídias, vendas e negociação, e não se enganem, vendas é uma grande área para um administrador, que acaba sendo um grande negociador, uma pessoa com capacidade de fechar bons negócios que geram valor. A gente aprende planejamento estratégico, está preparado para ser consultor, especialista em pessoas, em RH, finanças, ser um perito judicial, ser um líder de equipes, ser um especialista em cooperativas, associações, terceiro setor, pode ser um integrante do conselho de administração de uma empresa, hoje eu já faço isso, além de ter as minhas empresas, eu sou integrante de um conselho, vou lá dar opiniões, uma vez a cada três meses sou chamado para ir lá bater um papo, levar os meus conhecimentos e ajudar uma empresa grande a participar. E você pode ser um empreendedor. Olha o tamanho do universo de possibilidades que vocês têm dentro do curso de administração e aqui é muito resumido, eu certamente conseguiria continuar enumerando. E aí a gente começa a perceber então que dentro disso tudo e dentro do que vocês vão viver é que viver tem que ser aprender. Então, aprender vivendo é fundamental e essencial para você viver no centro desse mundo urbano. Então, vamos ver como é que isso se dá. Recentemente, e recentemente mesmo, isso foi o ano passado, os cursos de administração passaram a receber uma proposta completamente nova de formação superior. Privilegiando o que? Aprendizagem vivencial. A gente aqui no C.R.A. oferece para você estudante, se você quiser você pode fazer parte agora, é só querer participar, você pode ter uma aprendizagem vivencial vindo participar como consultor aprendiz e ajudar empresas que vêm pedir ajuda para nós para voluntariamente testar seus conhecimentos, aplicar conhecimentos e ajudar empresas a melhorarem. Ou seja, dentro do conselho hoje, a gente tem um mega projeto que é um projeto de aprendizagem vivencial. muita gente me pergunta assim, como é que faz para ser consultor de empresas? E eu sempre digo, você tem que começar, como qualquer negócio, mas para começar como consultor você precisa de um empurrãozinho, você precisa ter umas experiências e a gente está oferecendo essa possibilidade de uma experiência real ainda como estudante. Então, imagina o privilégio que eu não tive isso, eu gostaria de ter tido, de ser consultor voluntário de algumas empresas, aprender ser um consultor, vou entender a vida do empreendedor e aí eu vou aplicar gestão de empresas. Isso é o novo, isso é o que a gente está fazendo. Então, como a gente está chegando aqui na reta final dos meus slides, que depois eu quero conversar, você precisa ser o centro, só depende de você. Ou seja, transformar toda a sua experiência de vida em aprendizado. Tudo que vocês viverem, gente, seja bom ou ruim, você tem que transformar em experiência de vida e depois aqui no bate-papo eu conto como é que eu fiz isso na minha vida e fiz isso de uma forma muito dura. O que eu vivi virou aprendizado. Não dá para tocar a vida só achando que tudo você vai ganhar dinheiro, você precisa estar em contato com pessoas. Ser voluntário é uma forma que vai fazer você estar em contato com muita gente e vai te fazer uma pessoa feliz, porque você está contribuindo. quando você contribui com a sociedade você cria contato. Eu estou aqui olhando as pessoas debatendo neste momento tem quase 25 pessoas aqui numa conversa voluntariamente. Por que essas pessoas estão aqui? Estão criando laços, estão criando network e isso vai transformar, vai criar oportunidades. Inclusive, alguns aqui já viraram sócio um funcionário do outro. Só acontece se você estiver em movimento. Se você não estiver em movimento na sua vida, as coisas não acontecem. É importante cuidar de você. Então, sempre lembre que cuidar da sua saúde física e mental é importante. Então, cuide bastante disso. Você é muito importante para não se preocupar com você mesmo. Cuide de você. E, acima de tudo, gente, orgulhe-se de ser administrador. Eu quero dizer para vocês que essa profissão que hoje faz parte da vida de vocês foi a melhor escolha que vocês podiam ter feito. Então, você precisa começar a distribuir esse orgulho da mesma forma que eu estou conversando aqui com vocês e dizendo com toda a convicção do mundo que eu tenho o maior orgulho da profissão. Eu não tenho medo de responder a ninguém qual é a sua profissão. Eu respondo que eu sou administrador. Eu estou pronto para gerir e empreender. Eu sei gerir empresas, gerir pessoas, gerar, cuidar de finanças. Isso é empreender se precisar. E essa certeza que eu tenho é a mesma que vocês têm que ter porque a formação que vocês têm a minha é idêntica. A questão agora é só a convicção. Então, eu tenho certeza que depois desse bate-papo e se vocês tiverem, eu sei que uma palestra online, para muita gente é cansativa e a gente tem que ser realista, mas se você pegar vários pontos do que eu passei aqui, vocês revisarem algumas vezes, aproveitar isso que a gente está falando e de fato, vir aqui, vem um dia visitar, vem ver o trabalho, trabalhe na plataforma online, de onde você estiver, você pode entrar na segunda ou terça-feira e ver o que a gente está fazendo, ver que até hoje numa sala online, numa segunda-feira, às vezes tem 80 pessoas ao mesmo tempo ali debatendo. Como é que a gente consegue isso? Porque a gente acredita no que está fazendo. Quando a gente acredita, a gente vai muito mais longe. Então, eu vou finalizar slides aqui deixando os meus contatos todos, até porque eu vou ilustrar esses últimos slides com algumas historinhas aqui para a gente finalizar, mas eu quero que vocês tenham contato. Então, em qualquer rede social é muito fácil me achar, achou o professor Glaucio no Instagram, no Facebook, outro dia eu descobri que até no Orkut eu estou lá, se alguém quiser ver o Orkut me acha lá também. Então, está aí. você vai conseguir fazer contato, trocar ideias, informações e acima de tudo eu estou sempre disposto aqui a trocar muito conhecimento e informação e ajudar vocês a construírem uma história de muito sucesso. História de sucesso é construída por percalços. Eu passei por vários na vida. E eu deixo aí para vocês depois procurarem na internet, eu tenho um vídeo que eu conto um pouco da minha vida e eu acho que vários estudantes aqui devem estar na faixa dos 24, 25 anos e em um certo momento da vida eu quase me suicidei aos 27 anos por ter perdido uma verdadeira fortuna. E eu não fiz isso e estou aqui com vocês hoje falando. E se tem uma coisa que me ajudou a chegar até aqui foram dois fatos. Aquilo que eu coloquei aqui dentro e aquilo que eu coloquei aqui também. então o que está aqui e o que está aqui gente, ninguém tira de você. Se a pessoa te matar ela não toma isso. Então o que eu quis fazer na vida foi aproveitar aquele momento de aprendizado onde eu quase perdi tudo para poder trazer o mesmo entusiasmo para muita gente. E quando a gente traz esse entusiasmo e transforma cada experiência de vida por mais dolorosa que seja em aprendizado a sua vida fica melhor e mais leve. e aí tudo se abre e as oportunidades se abrem. Então é isso que eu espero de vocês. Parabéns pelo mês do administrador parabéns pela escolha do curso e contem com a gente aqui para ir muito além porque é isso que a gente quer levar para vocês. Eu deixo agora um espacinho aí professor Luiz Carlos obrigado mais uma vez pelo convite deixo um espaço que tiver pergunta alguma coisa que vocês querem comentar estou à disposição. Bom pessoas vocês estão diante de uma pessoa que já foi meu coordenador já já trabalhamos junto e o destino por mais que a gente queira sair de um lado para o outro o destino sempre levou a gente para o mesmo ambiente para o mesmo lugar e isso aconteceu várias vezes não é Carlos? Verdade incrível é incrível por mais que a gente então aproveite pergunte aproveite a oportunidade de estar de frente a uma pessoa com a capacidade intelectual e profissional muito grande aproveite e faça suas perguntas tire suas dúvidas querendo saber o que como que funciona o que que vocês vão se deparar como sendo um administrador no futuro e pode escrever aí mas enquanto isso se você me permite eu queria fazer uma pergunta entre escolher a área de finanças e a área de pessoal qual seria o melhor para o administrador? bom eu vou fazer uma resposta em comum entre escolher pessoas e finanças ou entre eu vou fazer uma coisa balançada eu como administrador eu escolho as duas não dá cara cara tem um negócio doido que é uma coisa que matou um pouco o administrador também eu vou para a área de pessoas que aí não preciso mexer com matemática não existe isso tudo que você faz tem métrica eu vou lidar com pessoas que tem métrica de resultado de desempenho tem indicadores não tem separação eu sei que você vai ser mais você vai prevalecer em uma área por exemplo eu prevaleço mais na área de marketing na área de estratégia mas você tem que entender de todo o resto eu por exemplo eu dou muita palestra gente sobre contabilidade um negócio doido eu falo muito sobre gestão ler uma DRE ler um balanço aí o pessoal olha para mim você é contador não graças a Deus se eu fosse contador eu só sabia fazer isso como administrador eu sei usar isso para te explicar alguma coisa então e administrador foge eu já ouvi até de administrador quem tem que resolver isso é o contador não o seu contador só tem que te entregar um balanço e uma DRE quem vai olhar para os números e dizer o que tem que fazer é o administrador gente e aí mesmo que você seja um cara de pessoas se você olhar um balanço e você ver que o seu capital humano não está gerando resultado entender de contabilidade te ajuda a melhorar o desempenho das suas pessoas aí que está a importância só para lembrar ontem foi o dia do contador o dia também que é inaugurado e semestre que vem Glaucio estou me informando em contabilidade é uma ciência fantástica sim então um diferencial como administrador pessoal é você entender as outras áreas e as pessoas ficam maravilhadas como o administrador entende contabilidade até muitas das vezes mais do que o próprio contador porque a gente precisa cobrar dele na empresa então tem muito isso daí então Glaucio resposta perfeita perfeita porque eles vão junto com a minha entre escolher as duas eu escolho as duas tanto que eu comecei na área de finanças e eu fui coordenador do 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 da Câmara de Temática e recursos humanos também lá por dois anos e hoje eu adoro as duas coisas pessoal alguma pergunta aí alguma coisa a mais que vocês gostariam o pessoal é um pouco tímido Glaucio essa essa questão do EAD causou nas pessoas uma um acolhimento mesmo é incrível é impressionante eles se recorrem a por trás das câmeras parece que que é até uma coisa a ser estudado pela psicologia tá é verdade eu não sou tímido não boa noite gente olha eu só vou inteirar implementar algumas coisas que eu já falei com o Glaucio pessoalmente foi uma honra ter me adentrado no C.R.A. no final do ano passado é muito orgulho porque complementando até a nossa escolha do curso de administração a gente tem certo preconceito tá escolhendo a administração por quê? não sabe o que escolher então assim eu sofri com isso na época de escolher administração porque a gente acaba sendo bom em todas as áreas sendo conhecimento e ao mesmo tempo tem aquela coisa bom ele sabe será que ele sabe mesmo de fato alguma especialidade as pessoas não entendem que a gente é bom no tudo né a gente tem uma visão de todo como eu mencionei agradeço ao Glaucio né por esse pontapé inicial eu tenho muito orgulho de ter ele como né tutor desse projeto que é voluntariado né eu não faço sabe ter me acompanhado meus projetos também tem a Renata aí que tem um projeto dela aqui é isso esse amor de ajudar o próximo e aquele negócio com esse projeto aí veio sem assomar tanto para os empresários quanto para o network que a gente criou é essencial conheci pessoas incríveis fiz amizades assim agradeço a Deus e é isso eu acho que essa essa rede de contatos né é fundamental e te agradeço Glaucio Luiz e todos vocês só isso queria agradecer gratidão eterna queria estar aí pessoalmente quando eu não consigo como você não está Lucas a Renata o Jamilson acabou de entrar o Heraldo né vou dar um pra vocês que eu quero espaço aqui ó que o pessoal está no na conversa que o pessoal está aqui ao vivo Lúcio e gente Geraldo a Renata Jamilson está tudo aqui também participando aí ó então eu tenho eu tenho ali só eu com quatro alunos aí e a gente está inaugurando espaço né gente então foi um momento fantástico que é o primeiro evento dentro desse espaço de vivência eu espero receber mais gente aqui em outros momentos os estudantes virem aqui né porque assim eu sei que as pessoas estão se recolhendo muito no momento atual se distanciando mas é importante lembrar que a nossa sociedade ela aprendeu que para nós nos desenvolvermos nós cada um de nós contribui com uma pecinha né você pega a história humana toda como é que a gente evoluiu a gente evoluiu porque a gente aprendeu como colaborar um com o outro né eu não consigo carregar 150 quilos mas se eu juntar mais duas pessoas eu levanto e foi assim pequenas coisas que nós nos transformamos então a gente não pode parar de fazer isso então não se distanciem o fato de ter vindo para esse ambiente lembre que você tem que continuar uma pessoa presente em contato com outros porque a nossa sociedade depende disso nunca se distancie você pode até não estar presente fisicamente mas não tome distância que tudo para você vai ser melhor ok agradeço muito grauço queria muito que isso tudo acontecesse presencial elisabeth chegou aí elisabeth boa noite tudo bem eu queria agradecer antes de agradecer o grauço o pessoal da câmara de empreendedorismo o lucas elisabeth o jamilso o amigo heraldo a renata os nossos alunos que está tendo uma semana bastante intensa com todos os compromissos todas as noites na semana que vem nós vamos ter a semana inteira de palestra novamente e o professor Glaucio que é uma pessoa que a gente se conhece desde 2003 2004 alguma coisa relacionada a isso aí quase 20 anos depois nós fomos para lugares diferentes mas o destino levou a gente a separar novamente depois nos separamos viemos novamente na terceira vez viemos e estamos aqui espera a gente não se separar mais porque a gente aprende o tempo todo então Glaucio em nome da ESFA o nosso diretor também está presente aí o nosso obrigado em nome da ESFA outras pessoas da diretoria Glaucio não podem vir porque a gente está tendo bastante atividades aqui nós temos atividade nessa semana que é atividade de responsabilidade social onde nossos cursos fazem bastante palestra nossa auditória agora está lotada lá presencialmente palestra na área de outros cursos tem que se distribuir então o nosso diretor está aqui hoje e eu queria agradecer em nome da ESFA a presença de todo mundo e esse vídeo vai ser gravado e amanhã estou mandando o link para vocês para aqueles que gostariam de assistir novamente ou que ainda não deu tempo de assistir vão ter essa oportunidade Glaucio mais uma vez obrigado de coração muita gratidão mesmo por tudo que você faz pelas outras pessoas e você encontra sempre um tempo para ter uma mão amiga para ajudar a todo mundo e está ajudando agora o nosso pessoal da ESFA um grande abraço muito obrigado de coração e uma boa noite para todo mundo e vocês que estão aí divirtam-se comem um pedaço de saudadinho para deixar gente um abração obrigado mesmo obrigado aí a Jamilson Heraldo Elizabeth Renato outras que estiveram aqui com a gente e a todos vocês aí pessoal fico muito feliz obrigado ao diretor da instituição participar aqui com a gente forte abraço gente e nos encontramos mais vezes até mais tchau gente obrigado boa noite tchau beijão parabéns obrigado gente obrigado tchau valeu dia 30 parabéns a todos valeu pessoal Glócio agradeço eu sei que você está cheio de gente aí para você atender coloquei um link aí no chat para vocês preencherem para solicitar o seu certificado e preencha lá que vai expirar logo logo bom pessoal boa noite Glócio mais uma vez valeu um abraço um beijo de todo mundo aí tchau 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 boa noite tchau tchau